O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se enzoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor nunca falha. O amor nunca falha. É de sua legítima vontade receber a Jéssica como sua esposa? Sim. Jéssica, você recebe o Bruno como seu legítimo esposo, sendo fiel a ele enquanto vocês viverem? Sim. Eu sei que se nós darmos um pouco de tempo, vai nos trazer mais perto do amor que queremos encontrar. Eu vos declaro marido e mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode pedir. Pronto. 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 Sejam felizes. Pronto. 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.